E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vou mostrar o unboxing desse jogão que eu já joguei, que já tem review dele no canal. E que, lembrando pra você, que o unboxing que aparece aqui, né, ele é um corte do que a gente fez ao vivo na Twitch. Ou seja, lá é a Vera, o que a gente abriu ali e viu. Do Tulip Bubble, que é esse jogo de leilão e especulação maneiríssimo. Já fiz review dele, tá na descrição o vídeo, o outro volta aí umas semanas atrás, que tá lá o review. E agora vamos mostrar os componentes dele. Mas antes disso, eu quero te lembrar o seguinte, nós temos duas formas de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Via PicPay e via LivePix. Independente do que você participar, você já vai entrar no nosso grupo do WhatsApp exclusivo e vai participar dos sorteios que eu faço mensalmente pra quem é apoiador do canal. Então vai na descrição do vídeo, vai lá, pega o link do LivePix ou do PicPay e fortalece nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tabula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Maxa vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele dia da confiança, partiu, unboxing, Tulip Bubble. Vamos falar aqui, ó, Tulip Bubble. Lançamento da semana da Galápagos, da Grande Galápagos, tá trazendo aí uma cacetada de jogos bacanas. Vamos lá, vamos à ficha dele, ó. 60 minutos, 3 a 5 jogadores, olha que bacana. O designer, pô, nem fudendo eu consigo falar o nome desse maluco. Tá categorizado como dominion de jogo expert, mas eu vi ele no Board Game Geek e ele não é pesado, não. Mecânicas, especulação de commodities, gosto. Leilão, contratos, compra aberta, colecionar conjuntos. Bem, o que que significa? Em 1637, a mania da tulipa alimentou uma das primeiras bolhas de investimento especulativo. As variedades de tulipas coveted levaram a preços disparados, com tulipas custando mais do que casas em Amsterdã. Hum, Amsterdã. Tão repentinamente quanto começou, a bolha explodiu, quando os investidores já não podiam pagar até as mais baratas, deixando a turbulência econômica. Em Tulip Bubble, os jogadores compram e vendem um mercado flutuante, tentando ganhar a maioria dos floristas. O fluxo do jogo inclui uma fase de preparação, uma fase de compra e uma fase de venda. Com essas fases recorrentes, até que a bolha colapsa, ou alguém consegue superar os mercados, comprando uma tulipa negra para 120 floriculturas, antes desse colapso ocorrer. Beleza. Jogo econômico, né? É econômicozão. Quem não gosta, nem se aproxima. Vamos abrir a caixa, tirar o plástico. Tiramos o plástico, tiramos a capa. Ó, a capa dele com o verniz aplicado, nas ilustrações, sem plásticozinho. Aqui a parte de trás, e aqui ela de ladinho. Beleza. Vamos abrir a caixinha. Abriu. Caixa de qualidade é aquela quadrada menor. Não, é a 22, 22,5 por 22,5. Abriu a caixa. Manual de frente. O manual não me parece parrudo. Folhas. Imagens e textos. Vendendo tulipas. Tulipa financiada. Compra. Regas opcionais. E aqui um guiazinho de referência no final. A arte desse jogo parece ser bem bacana. Ó, tirou o manual. Vem os escudos. Ó. O escudozinho. Bem provável que seja pra você esconder o seu dinheiro, né? Já que é um jogo de especulação de commodities. Tem na cor vermelha. Na cor verde também. Ok, então vermelha, verde, roxo. E aqui para os outros dois jogadores, né? O azul. E o laranja. E o player laranja. Vamos colocar todos eles juntos aqui, né? Fez isso. Panty boards. Mais panty boards. Mais panty boards. Três panty boards e zero... Ah, tenho os buraquinhos aqui pra guardar, ó. Tabuleirozinho. O tabuleiro é bacana, porque o tabuleiro é meio diferentão, sabe qual é? Pô, achei bonito, mano. Achei bacana. Ele parece ser simples, mas é bem interessante, né? É um tabuleiro não muito grande. Duas folhinhas só. E, ó. Deve o seu lado para o número de jogadores, né? Tá com um cara que é muito maneiro. Muito maneiro. Aí no fundo, ó. Um insert zoom na moralzinha. Um ziplock. Com meeples. De tulipa. Vou ser utilizados aqui pra fazer uma marcação no mercado. Tem um ziplockzinho só aqui, solto. Não sei pra que seria. E cartas. Vamos abrir as cartas antes de fazer o endpoint. As cartas não tem aquele seluzinho de abrir. Então você vai ter que vir na moralzinha aqui, ó. O estilete. Pra dar um talho. E poder abrir. Ó. Baralhão de carta. Gringo. Carvalho forte. Hum. Um fim de boca. Tanino muito bom. Belo Tanino. Belo Tanino. Deixa eu dar uma balançada. Deixa o ar entrar. Pra poder emitir todas as notas. Sensacional. Que cheiro bom. Que cheiro bom. E a arte. simples e elegante. Que bonita, ó. B1. Ó, olha. Que bonito. Enfim. É uma cacetada de cartas de tulipa. A gramatura dela é boa. E a textura. A textura. Ela tem uma microtexturazinha aqui. Quase não dá pra sentir essa textura. Mas ela não é lisa. Igual aquelas da Piper Games. Que vem mais lisa. Assim, mais opaca. Muito bacana. Muito bacana a arte. Muito maneiro. O mínimo. E vai mostrar. Show. Parabéns. 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 Um. Agora. Um. Um. Punt. Vai ser pra colocar as coisas aqui. Mas vamos testar a qualidade dos punchboards. Gringo. Sensacional. Sai tudo com facilidade. Sem rasgar. o sucesso do punchboard gringo. Acho que a gente tem o que? Tem uns dois meses aí que a gente não tem perrengue com um box, com um punchboard rasgando, né? Olha, todas as moedinhas saíram na moral. Cara, o giro é tão sério nesse jogo que tem moedinha de 1 de 5, de 10, de 25, de 50. Porra, uma moedinha dessa de metal pra jogar seria sensacional, hein? Ele é sensacional. Vamos tirar a tulipa e o punchboard tirado. Vamos pro próximo. Mais dinheirinho saindo, ó. Na tranquilidade. Tomara que a gente chegue nesse nível nos jogos produzidos no Brasil, né? Daqui a pouco a gente vai abrir jogo produzido aqui, mas, ó, moedinhas estiradas de maneira frenética e com zero problema de rebarba. Mais uma tulipinha na moralzinha. Eu tô de medo disso aqui fora, mas eu vou pegar de volta. Isso aqui tá com uma cara de ir aqui pra baixo pra subir o o bagulhinho aqui e ficar alinhado. só a sensação, só a sensação. Tem nem polêmica fazer um punch. Tem nem polêmica. Só felicidade. Sai as moedinhas na tranquila. Olha, o dedão aqui. Se eu nem fazer muito esforço não, já sai. Olha só. Aí o que eu vou fazer? Pra quem não tá ligado nessa malandragem, ó. A gente tira o insert, rapaziada mais nova aí, ó. A gente tira o insert, coloca aqui embaixo todos os punch boards e coloca o insert de volta por cima. Isso diminui a distância do tampo da caixa pro insert. Então vai balançar menos as coisas aqui dentro. A chance de misturar as coisas, dar ruim. Eu vou pegar as moedas e vou colocar no ziplock que eles deram. Porque as moedas estão em maior quantidade. Já caiu no chão, né? Porra, né? Não tem um unboxing que não caiu nada no chão. Um unboxing. Todos os unboxings que caiu alguma coisa no chão. Agora encheu o saquinho de pipoca. Vai caber todos aqui dentro? Vamos descobrir. Já acabou aqui. Tulip, babal. E agora aqui. Eu acho que vai ficar de boa. Eu acho que vai ficar de boa. Agora aqui. Coloca o tabuleirozinho por cima. já tem meio que um encaixe aqui pro tabuleiro. Então eu vou cortar separado. Vai. Separado e invertido. Vamos só separar. Porque eles estão indo pra cima, sabe qual é? Atafa, porra. Mas aí também tu foi longo pra cacete, né? Tá querendo dobrar em juntos. Tem que dobrar separado, rapaziada. Dobrar junto, vai dar ruim. Eles vão ficar um pouquinho... Vai ficar maior, ó. Que é assim. Mas quando tu colocar o manual por cima e fechar a caixa, ele vai fechar na moral, ó. A caixa fechou na moral. A caixa fechou na moral. Beleza? Então tá aí, rapaziada. Tulipe Bubble. Aqui tem uma amostrazinha do tabuleiro dele como funciona e tal. Tulipe Bubble. A bolha da Tulipe. Jogo de... Jogo econômico de mercado e especulação de commodities. Que eu gosto bastante. Então, agora é levar pra mesa e fazer o review. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.